Mas, gente, tem dificuldade Amigo Ai, briga, não tô aqui Voltei, fazendeira Volta, fazendeira Voltei, esquece A gay tá estourada A fazenda tá estourada A fazenda tá estourada, amigo Gente, 105 pessoas Babado, hein? Puxa, tô bombando, hein? É isso A fazenda pegando fogo Vambora E aí, amigo? Tá bem? Eu tô bem, e você? Tô ótimo A planta saiu, né, amigo? É, a planta saiu, amigo Eu acho que o Brasil entendeu Tava meio que óbvio já, né? Essa eliminação A tarde toda Ela tava nas enquetes Ruim Tava ruim a votação da bichinha Foi fácil E ela não tem muita coisa, né, amigo? Ela não protagonizou nada Desde a grande conquista Ela não fez nada Pra aqui Olha quem tá com a gente Oi, Rafa Rafa, volta com a azendeira também Gente, que tudo E aí, amigo? Você quer começar? Quer começo? Pode começar, amigo Vamos começar? Vamos falar um pouquinho do elenco, né, amigo? O que você achou desse elenco? E aí? Ó, eu achei que é um elenco que não prometeu muito Mas tá entregando bastante Eu também acho, amigo Tá entregando Tô curtindo Primeiros momentos, né? Eu acho que foi tenso Sim, sim Assim, ó A partir do momento que entrou o pessoal ali Eu falei Ah, aqui não vai dar muita coisa Tá tudo meio morno Mas depois, ó Começou E a entrada, amigo? Oi? A entrada dele Do balão Ah, gostei Nossa, épico, né, amigo? Bem diferente, né? De todas as Outras edições anteriores Eu acho Eu achei tão Eu pensei que ia ser um avião Olha, a fatia tá aqui Arrasou Mas eu gostei Teve uma época que era helicóptero, né? É Era, ele que era Era o que mais? Era carroça, não era? Tá Carroça E Teve uma vez que vendaram ele Colocaram e vendaram assim, ó Foi a 11 Foi a 11 Se eu não me engano A 11 Sim E agora balão, né, amigo? Sim Ô, amigo Pra você Vou começar já com perguntinha aqui, ó Eita Pegando fogo essa fazenda Vambora Quem são os protagonistas pra você? Por hora Por hora? Ah, gente, acabou de voltar Que tá na cara, né? The Love The Love Suelen 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 Larissa Larissa tá bem também Larissa Também Ela tá Larissa Tá Flor 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 Nessa primeira semana, né? Fala, Paulo Boa noite Ah, o Paulo E aí, Paulo Querido Arrasou O Val da Fazendeiro também Flor E a Fernanda também é uma peça muito fundamental Sabia? Mesmo ela paradinha ali Mas ela Essa primeira semana Sim, amigo E aquela A Babi também, né? Babi Eu não conhecia ela Ai, eu tô com ranço A Babi é Paniquete Tô com ranço da Babi Ela é Paniquete Ela é Paniquete Ela arranjou a confusão De nada A confusão E a Nicole Baus Falou Que ela Vai ganhar Nicole Baus Que disse Falou que vai ser a primeira Paniquete Que não vai sair injustiçada Que todas saíram, né? Todas foram plantas É verdade Tá difícil Esse elenco Agora tá difícil Eu acho que ela não ganha, não Ganhar não ganha Mas pode ir até ali no meio Mas ganha Sim Eu achei muito engraçado Ela falando E a Larissa ficou nervosa com isso Pra não falar um palavrão aqui Do nada E a Larissa ficou muito revoltada Ela vai esfregar E ela falou isso na casa inteira Ela vai esfregar Uma piriquita na cara de todas Socorro Vai esfregar Seria uma briga minha também na fazenda, né? Se falasse isso pra mim Eu ia ficar puta O Fernando A gente fala Pra Gisele dar meia hora É hoje, né? É Você não viu, amigo? Eu vou te mandar um vídeo Fantástico Ele falou assim Você tá puta Porque eu coloquei o Sasha na roça Alguma coisa assim Ou na baia Aí ele falou Vai dar meia hora E a Gisele puta A briga é hoje o dia inteiro A Gisele também É protagonista Boa, boa Eu também É E o que você achou Da primeira favendeira, amigo? A Júlia Gostei Gostei Eu já imaginei Tipo assim, ó Assim que ela entrou Ela tava muito quietinha Aí eu lembrei assim Do personagem que ela fez A Sabrina Que ela era meio vilãzinha Ela era meio doceira Quando ela pôs o chapéu bebê Mas eu gostei Gostei Eu achei que ela já começou fofocando, né? Que ela falou Ah, isso daqui Isso aqui não é legal Ela já começou fofocando Mas também Eu achei que ela foi confortável Porque ela já tinha uma pauta Pra indicar, né? Pra falar daquilo que aconteceu Que a gente vai falar Então foi muito fácil Foi confortável ela indicar, né? É verdade Tinha um motivo Mas ela se ferrou Porque voltou, né? Que isso a gente vai falar também Do Paiol Bora lá, Lili O Paiol está do alto Albert Gisele Cauê Vivi A Gabi A Giovana Que a gente conhece muito bem A Giovana, né? E o Michel E o Tiago Quem você queria que entrasse, amigo? No lugar da Vivi Que acabou de sair A Giovana A Giovana A nossa amiga, né? Do Telecawai É verdade Ó, eu queria que entrasse Eu a Gabi Ou a Giovana Ou o Di Black Porque se o Di Black Entrasse Também Porque se o Di Black Entrasse A Nádia Ela é chata Mas ela ia fazer Um reality aqui fora Então ia ser legal Ela já não gosta, né, Vig? Ela já não gosta, né? Então Ela é dramática É O diferencial desse paiol É que Poderia escolher Não é só, tipo assim Antigamente era dois homens E duas mulheres, né? Esse paiol poderia ser Todo de mulher Ou todo homem Então o diferencial desse paiol foi Esse ano foi isso Foi interessante É verdade Foi legal ver E, amigo Você gostou do Cauê? Gostei Achei ele surtadinho, né? Achei ele meio Vanessa Lopes Não vou mentir Ele me lembrou Uma pessoa que a gente conhece Muito bem Que eu não vou citar o nome Aqui na live E depois manda pra ele Eu quero saber quem é Você sabe quem é muito bem, amigo Você sabe Eu vou depois te mandar Tá Tá Esse ano foi cancelado Já fui no BBB E dei pergunta de Davi Não De novo, não Foi verdade As lives A gente era A gente era A gente era Entregado Você queria que a Giovana entrasse Eu queria que a Giovana entrasse No paiolzinho Eu acho que ela É a Gisele também Quem? A Gisele, né? Gostei que ela entrou Verdade Dos que ela entrou Você gostou, amigo? Ou tem alguém que você trocaria de lugar ali? Começou, né? Começou pra frente, amigo Começou uma semana Ah, eu colocaria Eu colocaria A Giovana No lugar do Cauê Pesado A gente sabe disso Ah, amigo Eu não sei Às vezes eu acho que ele Se acha um pouco Enfim A gente começa Daqui a pouco Tá lascando a leia, né? No parcerfante Sim Sempre é Não, mas eu trocaria Acho que tem que ter alguém do Cauai, né? Lógico O Cauai tá Enfim Trabalhamos pro Cauai, né, amigo? Sim Mas eu queria que entrasse a Giovana No lugar do Cauê Muito bem Eu queria que entrasse a Gabi No lugar do Albert O Albert a gente já viu no Power Couple Na verdade eu queria É que nós tive Power Couple, mas Eu queria que a Adriana da rapaziada Que é a mulher dele Entrasse no lugar dele No pai, ó Já começou por É verdade, amigo Eu tinha até esquecido É ela É ela A Adriana é a rapaziada Eu queria que ela é a rapaziada Da noite Da noite Da noite Da noite Da noite Da noite Ela, meu amor Ela vai que vai Ela é a rapaziada que eu gosto Top Top demais Lampiel Amigo Foi o Zé Love Que gostou Você gostou? Não gostou? Então, gente Zé Love Vamos lá Vamos lá, né Assim, ele tá movimentando bastante o jogo E ele teve Muitos é que ele tem umas falas muito problemáticas Mas esse embate com mulheres Aquela coisa toda A gente sabe que não pega muito bem E tal Mas respondendo a pergunta do Lampiel Eu gostei Pra dar uma movimentada no jogo Ainda mais ele, né Que tá sendo protagonista também da edição Gostei, gostei Você viu os poderes? Você lembra dos poderes? Eu lembro só de um que foi mais marcante Não, não lembro dos poderes Ó, um dos Na verdade eu lembrei agora O poder do Zé Love Que ele escolheu Foi vetar Trocar o veto Entendeu? Foi a troca do veto Ali na hora Da roça E o Zack Ele tinha que Imunizar Algumas pessoas Coas Pra não ir pra essa roça No resta 1 Era algo nesse sentido Gostei bastante Sim, foi bom Gostei também Deu uma movimentada Deu A Vidente diz que ganha um homem, né gente? Se eles continuarem atacando o Zé Love assim Eu acho que é ele, amigo É, também acho Assim Se eles continuarem perseguindo E virarem esse embate O povo gosta disso, né? A gente já sabe o resultado É Mas tudo pode acontecer, né, amigo? Expulsão Né, a fazenda Expulsão na fazenda é É de prática É raro, amigo Expulsão na fazenda No início Acho que toda edição tem Reparou? Parou Toda edição Toda edição tem uma Uma expulsão Tem um que foi expulso por beijo O outro Enfim A outra por tapa O outro por tapa É Bechara Zade Beijo, tia Dome com Deus Amigo E essa briga da Flor Flora e Sueli O que você acha? Começou, né? Amigo Assim, ó Acho que Nessa briga aí A ponta Estava errada Agora Aquela coisa, né? Se ela sabia que estava Errada ou não Sabe quando a pessoa Às vezes está errada Ela sabe que está errada E ela ficava batendo muito Sustentando que ela estava certa Mas ela estava errada Então nessa briga aí A ponta estava errada Eu penso assim E você? Eu também, amigo O que me assustou Foi que o público Ficou do lado da Flor Desde o início Você acredita? Certo Marcelo! Gente Não, mas o público Foi do lado da Flor, né? Porque ela tem uma Uma audiência grande, né? O pessoal aí TV A Flora chamou ela de falida, cara Que ela foi expulsa Do TV brasileira Falei, nossa Exato O ruim da fazenda De verdade É porque assim Por isso que eu já deu na cara, né? As coisas No outro reality Pra não flopar o negócio aqui No outro reality Não tem nada pra você citar Desse tipo, né? Tipo, ah, você é Falido Não tem, é Porque ninguém se conhece Tem os camarotes, né? Que tem evidência Mas os pipoca Dificilmente atacam os camarotes Falando essas coisas, né? Agora na fazenda Tem que ver Tipo, a música Que que mais? Ah, essa música Não faz mais sucesso Tipo o Zac, né? O Zac Só porque foi Clopada É Clopada Ih, ninguém te conhece Eu era sua fã Eu era Não é nem é É era É isso Amigo Agora eu quero saber Uma opinião tua Aí Bora lá Bora lá Comentários O que você acha Dessa coisa Da produção Mandar um recado Independente Se for de De preconceito Se for sobre Falas homofóbicas O que você acha Dessa Desse lance Pode ou não pode Atrapalhar o participante Lá dentro E Apesar dessa edição Apesar É um banho de salgrosso Já já Apesar Ó Amigo De verdade Eu acho Não sei se você vai concordar Comigo, né? Mas eu acho que Tem coisas que é necessário Apesar Sabe por quê? Porque acaba Incitando Acaba incitando Muito ódio Aqui fora Tem várias pessoas Preconceituosas Várias pautas Aqui fora Já Pessoas que estão assim E se ela vê Alguém No reality grande Reproduzindo Essas coisas Ou no reality Ou na política Eu acho que isso Dá muita força Sabe? Pra esse Dá uma Energia Pra essa galera Então eu acho Importante Falar assim Algumas coisas Porque tipo assim Eu percebi Que depois desse recado Aí a flor começou Desculpa Desculpa Tá fulana Desculpa Então eu achei Que deu uma Deu uma movida Dali nela É Realmente Olhando assim Por ser um reality De confinamento De ser informações Tá, tá, tá Fica uma coisa Meio que assim Parece que tá Burlando o jogo Tá ajudando o participante Acaba mudando Acaba mudando Acaba mudando, né É Mas eu E você Só deixa eu falar Você só joga pra mim Eu concordo com você Amigo Eu acho que Que é necessário Às vezes Alguns assuntos Mas atrapalha bastante O participante Que nem É um participante Que ele Tá ali bom A flor tava boa No jogo dela Aí deu uma Aí foi pedir Esco pra as outras Entendeu Aí já deu Uma murchada Veio que essa coisa De Ai nova fase Nova fase Ninguém quer saber Da nova fase dela Entendeu É complicada Complicada Sabe por que Suponhamos Aí o pessoal Não avisasse a flor Ela ia continuar Batendo ali Aí não É complicado Porque aqui fora O pessoal Despreconceituosa E tudo mais Ia ganhar força Amigo Se ela continuasse Mas ela tá sendo Ela mesma É difícil Esse assunto Gente Amigo O que você achou Dessa baia Da baia Albert Fernanda Sasha E Sidney O que você achou Dessa baia Vai falando aí Eu achei Tô te ouvindo Então Você ia fazer Seu café com leite Estou me preparando Aqui Pro próximo assunto Falando Sei Eu gostei São pessoas Assim Que tem Assim Uma personalidade Forte Mas todos eles Estão se segurando Um pouco Com a exceção O Sasha O Sasha Você vê que Ele vai pra embaixo O Sidney O Sidney Eu acho que ele é Uma caixinha surpresa Eu acho que ele tá Tipo assim Se segurando Sabe Você acha? Eu acho Mesmo ele já Falando umas alfinetadas Assim Eu acho que ele ainda Vai entregar muito Eu acho que ele é Meio estourado Vermoso Estressado Eu acho que ele ainda vai entregar Dependendo do contexto Que ele entrar Acho que ele vai se mostrar mais Golem Talvez Eita Gente Eu sabia que o Sidney Voltei Gente Olha Tá vendo? Foi rápido Eu acho que o Quando o Sidney entrou Eu achava que ele não ia entrar não Viu? Fiquei bem sincero Sabe? Por que? Porque Por tudo que aconteceu com ele No ano passado Talvez Ah Verdade Entendi Foi isso Foi uma tentativa De né Foi E eu achei que Quando surgiu o nome dele Eu falei Jamais que ele vai entrar No negócio dele Gente Você acha que ele Acabou de sair do negócio Vai E falou E falou de que Entrar amigo As listas sempre jogam aquele monte de nome Mas eu pensei até que o Janikini ia entrar Quando falou o ator Eu pensei que era o Janikini Não pensei que era ele De verdade Pensei Eu pensei que o Janikini ia entrar Era o Janikini Pensei que É Era só o Janikini que vinha na minha mente Por que? O Janikini O Janikini tinha aquele negócio com as drag Lembra que aconteceu recentemente? Isso Priscila né Lá no Felipe Campos Que o povo era Né O povo era hipócrita E que ninguém acueava ele Num filme de drag Ou era uma série que tava fazendo Ou Foi uma peça teatral Priscila Isso Então eu achei que era isso Achei que era isso Pensei muito Mas eu acho que o Sidney vai entregar ainda Ele tá se segurando Assim Sabe É Eu acho A Fernanda Ela também Ela tava no gás No início Acho que depois Ela foi dando uma caída Não sei O que se passa Na cabeça da Fernanda A pessoa fica retraída Vai né A pessoa fica retraída Vai passando Um vai sendo mais explosivo Outros vão ficando mais na sua Amigo Se você fosse montar a sua roça Olha eu com as perguntas já A sua puxada de baia Com essa baia Albert, Fernanda, Sasha e Sidney Quem você acha que Que faria a Vivi não sair Entre eles Albert, Fernanda, Sasha ou Sidney? Ou ela sairia de qualquer jeito? Acho que ela sairia de qualquer jeito Sairia né amigo? Não sei se Com todos esses aí Ela sairia Não tem jeito Porque ali Quem tá planta ali Deixa eu ver agora É que Planta Quem tá planta A gente nem lembra né Todo mundo briga ali Todo mundo briga Todo mundo briga Todo dia é briga amigo Todo dia O negócio da Babi né Com a Larissa Com a calcinha Então Será que a calcinha dela É aquelas calcinhas Cartáveis né Nem sabia que Nem sabia que tinha calcinhas Cartáveis Na verdade eu sabia Só que eu tinha esquecido Porque no outro reality Eles levam também Essa é a verdade Ela falou que Que nojo O que que é isso Aí você falou assim Ah isso é menstruação Você não menstrua não Ai que não sei o que Vamos sacar Na sacada Gente É ruim Esse negócio de confinamento É isso Cara Começou início de mês É o que Todas as mulheres Já estavam Daquele jeito Só no vermelho né Só no vermelho Tava no vermelho Literalmente Migo E as desistências Que teve no confinamento No hotel já Ah então Eu não entendi O porquê da desistência Mas eu acho que É entregar muito Eu não sei porque Desistiu Porque ela desistiu Mas ela é entregar Bastante Eu acho Que eu gosto Eu vejo as matérias dela Que ela colocou Peito né Colocou Ih eu coloco Colocou Tirou Depois colocou de novo Perdoa gente Mas É Ela ia colocar Ela ia colocar Pode falar Isso Ela colocou Não sei se ela tirou Depois colocou de novo Porque Ela fazia sucesso Por conta dos seios né A Sabrina Boing 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 Aí enfim Mas ela sempre Ela Era sempre Algo jornalista Se ela Aquela Aquele estereótipo né Que geralmente As mulheres Elas são boas E elas Rebateram Eu acho que ia dar bom Se ela entrasse Eu também acho amigo Muito bom Inclusive Mas ela falou Que ela desistiu Porque ela viu Ela sentiu Que quando as pessoas Souberam Que sempre sabe Gente Não tem disso De ah Ele pode falar Ah Ninguém sabe Sempre um amigo teu sabe E ela falou Que Gente Gente O Diego Entrasse Eu ia É óbvio Que eu ia saber Não é amigo E aí A gente sempre Acaba sabendo É Comenta ali Até no paiol No paiol O povo comenta O povo ficou super feliz E vai Põe no paiol E A gente falou Que sentiu Que as pessoas Estavam muito Se aproveitando Dela E por isso Ela preferiu Não entrar Porque ia ser Uma mudança Grande na vida Dela Ela falou Um negócio assim Então tá bom Então tá bom Né Você desistiu Por isso Porque o povo É aproveitador Aí só que mais Vai ter Não adianta Sempre vai ser algo Sempre ouviu Vai Vai Sempre Deixa eu ver Quem você acha Que a Flor vai indicar Pra Na roça Aí Direto Ó Tem pessoas Que ela gostaria Mas ela não vai indicar Por conta das pautas Do babado todo Né Do contexto É Nossa Amigo Enfim Ó Ó Flor ou Suelen Não sei Talvez Mas acho que ela não vai ter Essa coragem Por conta do babado lá Né Você acha Mas eu acho Que ela Se acha Que ela não indica Ela indica Dica Amigo É Dica Sabe por quê Mas ela pediu perdão Amigo Ó Mas a Fu Com todo o respeito Aos fãs da Fu Pelo amor de Jesus Pra ninguém me xingar Mas assim A Fu Foi uma Né Uma participante polêmica Na Fazenda Justamente por isso Né Ela Ela foi Afinal Justamente por isso Ela era falsa Ela pedia desculpa Ficava aberto Todo mundo Pois ela era falsa De novo Então a Fu Ela foi a participante Marcante por isso Pode ser que a Flor Esteja nesse local Aí Eu acho É Porque se ela Indicar uma delas Acho que uma delas Sai agora Ficou do protagonismo Somente a Suelen A Flora pode ser A Flora pode ser que não O povo ainda gosta Dela mais ou menos Mas Eu jurava que a Suelen Faria A Suelen não A Suelen sai amigo O povo tá doido Porque eu leio os comentários Às vezes Né O povo falou assim É cair na roça Que a gente tira Eu falei Misericórdia Então ele Pô Mas ó O que que eu acho É aquela visão De quem tá lá dentro Confinado Eu acho que eles vão Querer colocar a Suelen Por achar que ela é forte E ela vai ficando Você viu que ela já Tretou agora De novo Ah eu não queria Você não realista Eu tô achando Eu tô achando Que esse elenco Tá muito parecido Com os anteriores Que eram bons Que era aquela edição Da Nicole Colibaldi André Surak Que eu tô achando Que eles brigavam Ao mesmo tempo Eram amigos Né E acontece isso Então eu não queria Que eles tirassem A Suelen agora não Mesmo ela Tira pro final Eu tô gostando Que ela tá ali E olha que eu não conhecia Ela hein Eu fiquei sabendo Depois do babado Lá do Vitão Ela é Ela pensou que tava Grávida do Vitão Né Vitão É Porque ela fez o teste Que duas semanas É um negócio assim Que ela ficou com o Vitão E deu a entender Que era filho dele Será que ela não indica A flor Se ela indicar O negócio tá feito Não tem desculpa E que segura ali Se ela indicar Já era Vai virar Porque o negócio Mas acho que a flor Não vai indicar A flor Ela tá tentando Ser mais zen Ainda mais Depois do recado Que a gente conversou Sobre essa Comenda live Então acho que ela Não vai querer indicar Não E quem você acha Que ela indica Nossa amigo Tá difícil Tá difícil Tá difícil Eu não sei Que ela indica A flor é muito amiga De todo mundo A irmã do Davi Que não vai ser tocada Sabia? Essa é a verdade Ainda mais Depois das palavras Dela lá dentro O irmão dela Vai pagar robô Pra ficar votando Nela E ele ganhou Querendo ou não Ele acabou de ganhar Então o público O público Desculpa gente O pessoal lá dentro É o pessoal lá dentro Eles pensam Que ela é forte Por conta que ele acabou De ganhar o Riato Né? E Tá nas alturas Exatamente Ela vai ficar Se mantendo lá dentro De não ir pra roça O pessoal vai falar Ela não vai voltar Não Ela vai voltar Ela vai se mantendo lá Mas ela é fraca Eu tô vendo Que ela é fraca Aqui fora É Falando de vida Pessoal Amigo É o quê? Não pode falar Não pode falar Falando de vida Pessoal O que você achou Do fora Que a Larissa levou? Larissa me levou Fora Ah Eu fiquei com dó Amigo Eu também fiquei Não Eu fiquei com dó Eu queria que ele ficasse Sabia? Você acha? Mas não fica lá dentro não Amigo Ele tá focado no jogo dele Apesar que eu acho Que eles vão namorar Lá dentro mesmo Isso é Não precisa fazer casal Né? Só brinca um pouco Ninguém vai mandar Por conta disso não Eu acho que No início sempre é assim Você não lembra da Ariane? Da Ariane Do Lucas Que era uma coisa De lenga-lenga Não fica Vica Sim É que ele ia babir Com Com mal fitando Também E são casal Aqui fora, né? É muitas camadas Muitas camadas Eu tô curiosa Pra saber Quem a Flor vai colocar É real mesmo Eu também Porque eu não consigo imaginar Ela tá muito bem Com todo mundo Mas vai acontecer Alguma abada Ela vai se aproveitar De alguma situação Pra ter uma justificativa Pra indicar alguém Porque ela não gosta de briga Ela tá Apesar que Sabe Eu acho que vai, amigo E quem vai Vai sair O bombeiro O bombeiro Pode ligar A nossa equipe Não, fala, fala Na edição de hoje Foi passado Não sei se você prestou Atenção Mas foi passado Que quem vai Comandar As coisas É o Zack Entendeu? Entendi Quem vai comandar as coisas É o Zack A Flor ganhou Mas quem comanda É o Zack Até então Você viu que eles Já estavam ali Na rodinha Ai, tal O pessoal Vai ficar com o bicho A Suelen Vai ficar com a vaca Era o Zack Que tava ali A Flor só tava vindo Então acho que ele vai falar Joga o bombeiro O bombeiro vai sair Porque todo bombeiro sai Todo bombeiro que já participou Saiu de primeira Ou de primeira Ou de segunda Saiu Eu acho que Não fica nada Então Depois Fazer que nem a Suelen Você caiu na roça errada Você caiu na roça errada A Suelen Eu já tava possuída Eu acho que ela Ela não Também, né Então Ó Independente da roça Ele volta, amigo Se for com um monte de planta Mas tem planta Que são Tem planta Que tem favoritismo Não vou falar que a Flor É planta Ela ficou um pouco mais Assim agora Depois do babado Mas a Flor Tem favoritismo Aqui fora, né A Flor tem Eu só Meio favor Quando o senhorzinho Gente, eu sabia, amigo? Eu até gosto Eu falo Esse aqui vai dar entretenimento Não teve nenhum Que nunca passou Que nunca falhou Assim, né Teve um Sim Zero nome Todos Deixa eu ver Pode pegar Gente É Vou pegar meu Meu café com leite Só que não Arrasou Arrasou, amigo Ó Sobre o resultado De hoje Uma planta Graças a Deus Saiu E o público Tirou Gente Obrigado, público Cara Eu não queria nem Que ela subisse Essa é a verdade Mas Então O que você acha Que muda agora Dentro do jogo Vou dizer igual a Flor É uma nova história Amiga Amiga, eu acho que Ó Não que eu Tipo Estou sendo Fanzaço Da Suelen Não, não, não Que a Suelen Vai continuar a mesma coisa Eu acho que vai continuar O mesmo embate Amiga Por enquanto Zé Love Com o Suelen Flora Flora ali no meio Larissa com a Babi O Zé Love O Zé Love Entrou falando E aí, grupão Gente Eu sempre imaginei O participante Fazendo isso Eu falei Só faltava isso Porque nenhum participante Gritava desse jeito Falava Não, falta isso E ele entrou Não, de primeira roça ainda Tipo assim Quando vai chegando Na metade do programa A gente sabe Que toda a volta da roça É pancadaria Eles não se suportam Mas de primeira Eles não se suportam mais Essa é a realidade Gente Gente Socorro Socorro Amigo Eu acho E aí Eu acho que também Vai ficar a mesma coisa A minha opinião É assim Eu acho que não mudou nada De verdade Não Só piorou Tipo assim Aqueceu mais A briga que já tava É E também Eu acho que eles vão pensar Assim Que nem na época Das Edições Anteriores Que era Por exemplo Na época da Deolaine mesmo Era A Fazenda 14 A Fazenda 14 Da veia Então assim Eu acho Que eles vão entender Na cabecinha deles Que o embate Tá Entre um grupo E o outro grupo Então toda vez que for Adversários E uma planta A planta sai Então eles vão começar A colocar muito Os protagonistas O que me deixa Muito Triste Porque eles vão Colocar Suelen Larissa Sasha É protagonista Ou zelove Então sempre É muito ruim Realmente Porque Dificilmente Vai tipo assim Vários protagonistas Uma planta Geralmente vai Vários protagonistas Aquela dó Nossa mano Não era pra ser Pessoal Tá aí Exato Então acho que eles Sempre vão começar Se na segunda roça For a mesma coisa Sair Tipo Agora tem que sair sim Um protagonista Um dos dois lados Tem que tá certo Entendeu Ah tá O outro fica assim Aê não falei Não sei o que Né É Tipo Aí eles vão brigar Eu tô certo Um dos dois lados Agora você saia sempre As plantinhas Eu gosto Mas não gosto tanto Porque aí vai matando O ruim das plantinhas Que é assim Tem plantinhas que vai Se mantendo tanto E pessoas tão boas Saem logo Porque estão na roça errada Né Mas sempre Você não lembra O WL Com todo o respeito A todos os fãs do WL Não me xinguem aqui Lá vem Lá vem Você passa pano Né Você passa pano Né Essa vaca Não me xinguem Entendeu Vocês são tudo Caça like Você vem igual a bolinha Só pra margo Caça like É É Você não lembra Do WL O WL era Planta 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 Foi pra final É Ele foi se escorando Num grupo Né E E tal Né Ele teve Todo aquele babado Que ele entrou Daquele jeito Né Na fazenda Por que que ele entrou Quem conseguiu E sabe qual planta Vai até a final A irmã do Davi Sim Porque ela nunca vai pra Ró Porque ela não vai ser indicada Exatamente Ela não vai ser indicada Porque a pessoa Acha que ela é forte Ela vai pro final O Davi deve tá Eu não acho que ela tá entregando O que é isso não Amigo Vamos lá Camila O que você tá achando Outra planta Espera Amigo Você acaba comigo Gente São 30 minutos aqui E ele acaba comigo Em 10 É Você que começou Já com paulada Com pauta Amigo Eu não esperava mais De verdade Eu achei interessante Porque ela entrou Ela falou do Buda Ela falou do Buda Ela meio que falou Que ele se dando bem Iria manchar a imagem dela Então isso não seria legal Entendeu? Entendi Ela deixou claro Eu achei babado ela no início Mas Ela tá apaziguando tudo Lembra do Thiago Abravanel? Maravilhoso O Thiago separava muitas brigas E a Camila Ela é de separar briga Toda briga ela tá no meio Separando É verdade O pessoal me gosta muito disso Só que é me atreta É Eu achei que ela seria mais Treteira Porque a própria Fu Falou assim Que quando elas participaram Do mesmo podcast Que é do Lucas Selfie A produção Avisou a Fu Que era pra ela tomar cuidado Com o que fala Porque a Camila Não levava desaforo pra casa Então eu falei Opa Nossa A Camila é desse jeito Imagina lá dentro O jeito dela Não me surpreendeu muito Sabe por quê? Porque tipo assim Teve todo aquele contexto Que a gente sabe que aconteceu Ela fazer story Ganhasse Enfim Marcas Aquela coisa toda Cresceu no Instagram Mas só que toda vez Que tinha uma live Alguma coisa assim Ou alguma entrevista Eu percebi que ela era meio retraída Não queria bater de frente Eu achei também Eu já soube Que ela não ia ser tão E a Mônica Que a Mônica não entrou Ai eu queria as duas Eu acho que a Mônica É entregar Do jeitinho dela A Mônica A Mônica não entregou Por conta do Davi Ela não entrou Por conta da irmã do Davi Eu tenho certeza Que foi isso Mas a Raquel Aí outra né Eu chamo ela de outra Na novela pé de chinesa A Raquel Ela tá meio A Raquel Amiga Ela desenvolveu uma polêmica Ela tava com uma assessoria Que era desconhecida E aí o cara Aí o Davi Fechou com aquela assessoria Depois que saiu da Globo E acabou que Que a assessoria Ficou conhecida Não, eu não sabia disso não Amigo Que era uma assessoria Desconhecida Eu sei que Roda tem uma piada Entre eles Uma brincadeira Que eles tem Sei quantos funcionários 14 funcionários 12 funcionários Sabe? Uma brincadeira assim 40 pessoas Que tá cuidando das redes É muita gente Que mentira, né? Socorro, gente Pô, mas a Deixa eu botar o batom aqui Olha, não é nem da fala O assunto já vai além Ah, é sempre assim É sempre assim A gente tenta, né, amigo? A prima do Davi Falou que ele só tava 500 reais Ele só pagou 500 reais Pra cuidar da rede dele Três meses Só 500 reais Só? É, vou procurar Estimando A prima dele Que falou no podcast É a palavra da prima dele Vão caçar ela Eu, hein? É Caraca, imagina Um social mídia Assim, cobra muito mais Pra fazer só assim Eu acho que É o valor do social mídia É o dobro De 500 Assim Bem o dobro Bem o dobro Aí ele só pagou 500 reais Ela falou no podcast Que agora A prima dele também Não adianta Agora a família Toda tá Tipo Nos holofotes, né? Precisava O pior da O pior da Raquel Ela tá falando Ela tá com esse discurso De quer fazer medicina Ai, meu Deus do céu Não começa Pelo amor de Deus Precisava não, né? Falei errado Eu queria E a mãe dele lá dentro No lugar da Raquel A mãe dele é mais Ia ser canceladíssima Então, tá Tátima Fazer negócio disso Ela é muito louca, amiga Ela é muito louca Ela é muito inoção Sério Ela é Amigo E o que você achou Da bumbia do Yuri E do Gilson? O Gilson tá querido O Gilson Então O Gilson Tem aquela problemática Porque o pessoal Que gosta do Belo Eu também gosto do Belo Ah, eu amo o Belo, gente Ele lança Eu também Nossa, o Belo Tipo É Do ícone, né? Gerações E tal Aí tem esse lance dele Lá Com o negócio da Graciane E tal Então Divide um pouco O público aqui fora, né? Mas Lá dentro Por ele bater de frente Com o Yuri E tal Então é interessante Ter esses embates Assim Briga entre homens E tal Porque geralmente É sempre Briga entre mulheres E faltas Aquela coisa Mas é interessante Deixar os dois brigando Lá Vamos ver O Yuri é debochado O Yuri cantou A música do Belo Esses dias lá dentro O Yuri cantou Seria algo Que eu faria também Então é algo Que me deixa muito Com medo Também Assim Com o Natal Ele cantou A música do Belo Eu vi Eu vi que a edição Fez isso A edição Mas eu não sabia Que ele cantou Lá dentro Foi o Yuri O Yuri tava até fazendo Um cafezinho aqui Assim Cantando a música Do Belo Ele cantou Pro próprio Subiu Eles querem sair Na porrada Eles querem sair Na porrada Desde o primeiro dia Eu acho que eles saem Amigo Lembra eles saírem Entre a dois Do paiol Sempre entra Para os caras Esquentados Era igual Aquele gostoso Lá Da Fazenda 14 Um pitão O padracho Do Ah tá O Chai É o que pôde Não Não é outro Um modelo aí Loiro Que ele tem até Um restaurante Bonitão Ele era esquentado Nossa Tudo era porrada Tem o Vini O Vini O Vini Vini Butel O mal bafo Ele foi pôr de férias Com o ex E relacionou com a Stephanie A Stephanie Bydes Foi expulsa Por conta dele Ela atacou O negócio nele Caraca Ele é muito esquentado Do nada Ele começa a dar porrada Nas coisas Dá morro Gritar Pular E tá todo vermelho Eu falei Eita E no de férias Ele foi super de boa Quem foi expulsa Foi a Stephanie Caraca Ele foi de boa De boa Acho que depois Que ele viu Tudo que aconteceu Na Fazenda Aí eles vão atrás De coaching Né Enfim Ai É verdade Amigo É bem os coaches Você fala Vai com calma É que nem tem essa Essa daí Que tá andando Eu esqueci o nome dela Gente É Larissa? Não Ela tá andando Com a Larissa Luana A Luana Ela é muito Ela é muito Achei a meio De boa Acho que não Achei ela tão E falar De férias Ela era Ela era Porra louca Sério? É que o de férias Eu só assisto Fazenda e meu bebê Os outros Eu não consigo Acompanhar muito A grande conquista A grande conquista Passada Eu não assisti Eu sei que Deixa baixo Deixa baixo Até grudou no cabelo Gente Fique nervosa A Vivi foi planta Falaram Então Socorro Socorro E aí E aí Amigo Esse foi os assuntos Aqui O que você tá achando? O Michel é Uber Né O Michel é Uber Né O Michel Ah ele é Uber O Michel Ele é Uber Aí ele foi pra grande Eu pensava Que ele trabalhava Em assessoria Não Ele é Uber Não Ele trabalha não É o Michel Ele é Uber Aí ele foi pra grande Ele se inscreveu Foi pra grande Conquista Depois foi pra fazenda Não sabia não Aí ele brigou Com o D. Black Porque o D. Black Falou que ele não era Artista Né Aí Deu aquela Exato Esse negócio De colocar Negócio Quem é artista Quem não é A gente não tem como falar Né Artista É muito Individual Verdade Agora Diego Negreiros Quem não ganha De forma Quem não ganha De forma Alguma Já na primeira live Começou a fazenda Amigo É que a gente comentou aqui Raquel Camila Não ganham De forma alguma A não ser que elas Fazem o bagulho Babado Acontecer lá dentro Eu acho Mas por hora Acho que elas não levam não É Eu acho que também A irmã do Davi Apesar que a irmã do Davi Vai pra final Beijo Dona A irmã do Davi Vai pra final Cara Eu acho que ela Acabem pra final Porque o pessoal Não vai querer Colocar ela Por achar que ela é Forte aqui fora Mas a Raquel é fraca A não ser que Algum espertinho Fale assim Vamos testar Porque sempre tem Dessas conversas Sempre tem É Sempre tem alguém Assim Que fala assim Ah vou testar Pra ver se sai Aí a pessoa Pega e sai Lembra a MC Mirella 18 milhões Ela tinha 18 milhões Na época Quem achava Quem achava Que ela ia sair Ó o jesuíto Boa noite jesuíto Arradou Gente Então Ela saiu com 18% 18 Vivi saiu com 12 hoje Foi bem rejeitada Bastante Também achei E lá Nem fiz muita coisa Primeira Coisa E aí Vamos encerrar Amigo Bora Gente Essa foi a primeira live Doi eliminado Né amigo Sim Nossa primeira live De muita Se Deus quiser Vamos tentar ir até o fim Que sempre acontece Alguma coisa no meio do reais Que existe Se a gente Se a gente não for cancelado Ou se já tiver um favoritismo Já tô avisando aqui Já de cara Que é chato Aí se para mesmo É É chato A gente parou na outra live Não vamos lembrar agora não Né É O irmão da nossa amiga Que tá aí né É Por conta dele Porque o favoritismo Já tava desde a primeira semana É chato quando é assim E fica muito repetitiva as lives Ai Não sei o que Não sei o que Então se acontecer isso Eu sinto muito Gente Pode falar Uma coisa Gente Eu chegava em evento Aí falavam assim pra mim Ah eu já xinguei você e o Diego na live Sabia que falaram isso mesmo? Eu xinguei você e o Diego na live Porque você tava falando do Davi Muita gente E deixa eu te falar Tem um monte de modelo na sua assessoria Eee Que gosta do Davi Que gosta do Davi É super Tem Tem mesmo Eu percebi Deixa baixo Gente Meus assessorados São maravilhosos Mas gostaram do Davi também Né gente É Vocês viram aí né Depois eu te conto Depois eu te conto Aquele né Mas não foi essa pessoa que falou não Foi outros Foi um evento que eu fui bem aleatória E falaram assim Ah Quando você fazia a live pro BBB Eu xinguei você e o Diego Porque a gente gostava do Davi Depois a gente viu que ele era Quem ele era de verdade Aí eu falei ainda assim pra pessoa A gente avisou né Eu e falei A gente foi inocentado Inocentado pelo tempo né Sempre Meu amigo Ele acabou com quantos medos Pois é É tanta coisinha Vamos parar pra falar tudo né Aqui Tá né gente Mas não é isso Um beijo gente Amei participar Isso aqui vai subir pro YouTube Né amigo Vai subir pro YouTube É Eu vou ter que salvar aqui né No feed Não sei se eu deixo aqui no feed também Não sei Você vai deixar no feed Não sei Tá pro YouTube Que eu subo o link No feed stories Aí a galera assiste Tudo lá Beleza Eu vou colocar Olha Essa live vai ficar salva no YouTube Vai ficar salva aqui uns dias no Instagram Até eu tirar do Instagram E baixar Editar Bonitinho Pra subir pro YouTube Mas vai tá lá no YouTube Isso É o meu canal Diego Negreiros Né amigo Então é isso aí galera Inscreva-se no canal do Diego Deixa o curtir Deixa o comentário aí Deixa quem é Olha Um desafio né amigo Sempre um desafio é bom Deixa aí nos comentários de vocês Quem já é seu favorito Nessa fazenda Verdade Você quer que ganhe Você já tem um favorito? Verdade amigo Boa pergunta Gente Não deixe de seguir O Ferreira Ele tá com a nova música aí Parabéns amigo A música é Cavalgada Bora Cavalgar Segue ouvir aí Tamo junto Gente Vamos se seguir aí Tamo junto Ah amigo Tem babado pra descontar No Whatsapp Ah no Whatsapp Beleza Você vai gostar Sério? É bom ou é ruim É babado forte? É o que você queria Um beijo Um beijo Até a próxima quinta Isso Toda quinta Gente Toda quinta Após a eliminação A gente vai estar aqui Fazendo live roça Fazendo a 16 Um beijo amigo Beijo WhatsApp Volta fazendeira Beijo amigo Beijo amigo